Patrícia Piazza volta a falar comigo aqui no Balanço Geral. Duas mulheres estão sendo procuradas, são suspeitas de furtar cartões de crédito. É isso, Patrícia? Olá, Ares. Isso também, viu? A Polícia Civil busca por essas duas suspeitas porque elas teriam feito uma série de furtos em estabelecimentos comerciais lá de Anápolis, principalmente na região central, e estariam utilizando um cartão de crédito furtado de uma idosa também para poder fazer compras. Essas duas suspeitas, então, já há algum tempo, estariam dando esse prejuízo aos comerciantes e também tem essa prática de furto de cartão de crédito. A Polícia Civil está divulgando, inclusive, as imagens dessas mulheres e pede a colaboração para quem reconhecê-las para entrar em contato diretamente com a delegacia do idoso. Pelo WhatsApp, tem um número aqui, olha só, que é o 984-952010. A identidade da pessoa que fizer a denúncia, claro, ela vai ser mantida em sigilo e qualquer pessoa pode acionar aqui, então, o WhatsApp da delegacia do idoso lá de Anápolis para poder passar informações sobre essas duas mulheres aí que estariam cometendo furtos em estabelecimentos e também estariam utilizando de cartão furtado de uma idosa para fazer compras nesses comércios. Patrícia, obrigado pela informação.